O próximo é o Wallyson, filho do Wally. Fala tio Chico, boa noite. Oi Wallyson. Eu sou o Wallyson de Bragança Paulista. Um beijo. E eu queria que você desse sua opinião sobre o meu plano que eu tenho para o futuro. Bora. Acho que você é um cara super ponderado, super concordo muito com as suas opiniões e queria saber o que você pensa sobre, me desse um conselho. Eu tenho uma Saara, ano 99, peguei ela em uma oportunidade com preço bom. Então, esteticamente ela estava bem feia, mas tinha uns detalhes de mecânica, eu também deixei redonda de mecânica. E agora eu mandei pintar aqui num cara que manja muito, então vai ficar um serviço bom. Ele pintou do meu irmão e ficou zero bala. Só que eu estou pensando assim, para daqui, sei lá, daqui a um breve tempo aí, trocar essa minha Saara por uma motinha aí para o dia a dia, uma scooterzinha. Não sei, o que dá para comprar, para vender ela. Tentar vender bem aí, comprar uma scooter até uns 7, 8 mil. E nesse meio tempo também eu vou começar a guardar todo mês aí uns mil, mil e pouquinho. Para daqui a mais ou menos dois anos, ou um pouco antes, e financiar a diferença, conseguir pegar uma motinha aí de uns 25 mil, 25, 27 mil. Vou inteirar um pouquinho, ou parcelar alguma coisinha assim no cartão também, não sei. Mas pegar uma motinha para viajar. Eu tenho feito viagens aí com a minha Saara, média de 120, 110, 120 na pista. E ela está fazendo 22, 22 e pouquinho, cara. E eu acho que não está ruim. Não, não está não. Só que eu uso para o dia a dia também, para trabalhar, é uma coisa ou outra. É uma moto que tem manutenção barata, é uma moto muito forte, eu gosto bastante dela. Só que eu queria muito ter um motorzão assim, uma... Tipo uma Big Trail, sei lá, algo do tipo. Uma moto mais alta. Eu gosto muito de andar em estrada de terra e tal, então tem que ser uma moto para mim versátil. Gosto muito da CB500X, gosto muito da Suzuki também, 650. Só que elas não têm um apelo off-road tão grande assim, né. E é uma moto que eu gosto de... Eu gosto de motos que dê para andar também para Cachoeira. Esses dias eu fui para a Ilha Bela lá, fui na Castelhanos, que é uma trilha meio acidentada, lisa também. Então eu gosto de pôr no meio do mato assim. E eu queria uma moto que fosse, tivesse uma ciclística boa, um motor bom assim. Moto alta. Gosto muito da Triumph Tiger e gosto muito também da GS800. As duas me chamam a atenção. São mais referência, mas talvez tenham outras opções, né. Primeiramente, você pegaria de scooter aí até uns 7, 8 mil hoje. Scooterzinha, sei lá, bizinha mesmo, alguma coisa assim. Moto para o dia a dia, para trabalhar, ficar rodando na cidade. E futuramente uma moto mais alta, assim, mais forte. Boa para viajar, viajar com a mulher provavelmente assim. E para enfiar em qualquer buraco aí, né. Passar em qualquer lugar aí. Pegar bastante asfalto, mas vira e mexe também vou pôr ela nos buracos. É isso, eu queria saber a sua opinião aí. E minha ideia é juntar dinheiro aí, 24 meses, 2 anos, mil, meio pouquinho por mês. E pegar uma moto de uns 25, 30 conto. O que isso pensa para mim? Um abraço, boa noite, cara. E parabéns aí pelo canal aí. Acho bem bacana o serviço que você presta para a gente que gosta de moto. Valeu, Olisson. Nos junto, Chico. Um abraço, João. Fio do Olho. Valeu, Olisson. Um beijo. Cara, bom, você está numa linha de raciocínio legal, de plano de longo prazo, juntar grana. Só algumas situações que eu acho que você está meio assim, que eu percebi que você está um pouco deslocado dos valores. Hoje, não tem moto nessa proposta que você quer a 25 mil reais. Não tem. A moto que eu poderia te orientar, aí na sua região, que é São Paulo, se você mora na capital, que eu estou vendo o seu DDD, cara, não dá a BMW, que seria a G650GS, que você aí pagaria, sei lá, 30 mil nessa faixa. Uma boa moto. Mas aí em São Paulo é suicídio. Não dá. Moto velha, eu não vou lhe indicar, porque você já tem uma moto velha, cara. Então, seria um tiro no pé eu lhe indicar mais uma moto velha. E aí eu penso o seguinte, cara, você está trabalhando com a sua Saara. Você já está fazendo isso. Sua moto, você diz que vai pintar agora, vai se reapaixonar por ela, né? E aí eu pergunto, para que você quer um scooter, se você já tem uma moto do uso diário? Eu entendo que você quer economizar ou você quer praticidade. Mas você não acha que seria melhor? E aí eu estou sugerindo, tá? E não é contradição minha. Porque eu penso, eu não sei o trajeto que você faz. É porque você não foi muito específico, tá? Você foi muito genérico. Então eu não sei o trajeto que você faz. Se for um trajeto curto para o trabalho, cara, fica com a Saara. Fica com a Saara. Se ela faz um consumo razoável na cidade, mesmo sendo uma moto velha e mesmo sendo beberrona, porque é, tá, moto velha, essa moto na cidade com engarrafamento, deve fazer uns 15, tá? 15 para 18, por aí. Não marque 18, duvido. E bebe. Só que é uma moto que eu estou vendo que você já tem um hábito com ela. Você já faz o rolê com ela. Então, pô, se você está usando, está viajando, ela deve estar te nindo, cara. Deve estar boa. Pelo menos o seu relato aqui, cara, você foi para a Ilha Bela, a moto deve estar boa, velho. Você está viajando. Então, para quê? Para que comprar outra moto? Se você já está usando ela e ela está te atendendo. É o pensamento do consumo consciente. Eu não estou sendo contraditório com o meu ponto de se livrar de moto velha, que consome, que bebe. Mas, no seu caso, você vai se livrar de uma moto que está te atendendo, que parece que mecanicamente ela está ok, e que você pode continuar com ela sem comprar uma outra moto, pagar imposto, fazer todos esses trâmites, que tudo isso é perder dinheiro. Ao invés de você ficar com a tua moto e pegar o dinheiro e ir aplicando. Esquece. Fica com a tua moto e aplica o dinheiro. Esquece. Nada de escuta, nem nada disso. Vai ficar com a tua moto e dinheiro, 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 24 meses, dinheiro. E é o seguinte, sinto lhe dizer, Wallison, não vai dar, cara. Para a moto que você quer, não vai dar. Esses 25 mil reais é muito difícil. E outra coisa, também sinto lhe dizer, se você mora em São Paulo, capital, todas essas motos que você citou são motos extremamente complicadas. Triumph é complicado, CB500X é complicado, BMW é loucura. Cara, São Paulo hoje é um reduto dos amiguinhos do alheio para motos nessa pegada que você quer. É muito complicado. E, infelizmente, o mercado brasileiro não tem tantas opções de moto trail de alta cilindrada com preço convidativo. Eu estou falando alta cilindrada com preço convidativo. Nós temos motos de baixa cilindrada com preço convidativo. XRE, que é uma moto bullseye, que você está com alvo nas costas em São Paulo. Você tem a Lander, que é uma boa moto, mas, cara, nem se compara com a potência que você tem já hoje, mas é uma moto atualizada, menos mal. A Lander. Temos a Himalayan, que é uma moto que vai atender sua necessidade também por um preço de 24 mil reais, 24, 25 mil reais. Qual o ponto da Himalayan? Ela não vai te atender com garupa para viagens se você quiser passar dos 100 km por hora. Você vai bater 100 com garupa e vai ficar lá. Garupa, você é a garupa 100zão. 100zão na rodovia e não mais do que isso. Se você forçar, a Himalayan peida. Não rola. Mas hoje, ao meu ver, com o que você quer gastar, a Himalayan é a moto que mais te atende, porque em São Paulo ela não tem mais visada, seguro é baixo. tem algumas coisas acontecendo com algumas Himalayan em São Paulo, mas são pessoas que estão confundindo o Himalayan com o Big Trail. Porque as Himalayan, todos que dão o BO em São Paulo, elas estão com mala de alumínio e os caras acabam confundindo. Por incrível que pareça, a Himalayan é feia do jeito que é, o povo está com os amiguinhos do alheio confundindo a Himalayan. Mas está acontecendo isso, mas são casos isolados. Então, para o seu uso, o Alisson, cara, a Himalayan pode ser uma boa. E é uma moto que tem 24, cavalos e meio. Ela é pesada, ela não tem uma relação peso-potência boa, mas ela vai te atender para esse rolê que você quer. Agora, qual o problema? Você vai ficar com garupa 90, 100 km por hora. Sem garupa, no máximo 120, 130, alguns picos de 130. Mas você vai poder entrar no mato, você vai poder fazer tudo com ela, você vai poder se embrenhar porque a Himalayan aguenta essas coisas. É legal, ela é feita para isso. Agora, ela tem uma relação peso-potência bizarra, não é muito boa porque ela é muito pesada. 200 kg, para um motor de 24 cavalos e meio, podia ser mais leve. E cara, 25 mil reais, 24 mil reais, você não vai comprar nada hoje, do jeito que você quer nessa pegada. Então, você vai ter aí 24 meses para poder refletir, olhar o mercado, ver algumas opções para a sua necessidade. mas minha recomendação, não sabendo a distância que você faz do seu trabalho diária, a minha recomendação, não vende nada, fica com tua Saara, pinta, deixa ela bonitinha, deixa ela sempre tinindo como eu acho que ela está, porque para você viajar ela deve estar boa, deixa ela sempre com manutenção em dia, cara. Fica com ela, já que a manutenção você diz que é barata, combustível não é tão barato assim para ela, porque ela bebe, mas é o consumo consciente, cara. Fica com ela, junta dinheiro, junta dinheiro, 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 24 meses. E aí, se nesse tempo você achar alguma mosca branca legal, alguma moto, você vai e abraça. Mas eu vou te deixar em Malay e a Lander como duas motos interessantes para você. Você não vai ter aí uma potência incrível, você não vai ter uma velocidade final incrível, mas você vai ter duas motos que vão te levar do ponto A ao ponto B devagar e sempre. Agora, a Himalaya é sofrível com garupa. É uma das coisas que eu não indico em Malay para quem viaja com garupa. Eu viajo de Himalaya sem garupa. Com garupa eu nem me arrisco. É isso, Alisson, um beijo para você, obrigado pelo carinho. Espero ter ajudado e parabéns pela moto, cara. Você está provando que a Saara, pô, mais de 20 anos a Saara mandando bem, cara. Tá? Beijo para você. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo Seja Membro. Muito obrigado. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto